Entre 2007 e 2010, o número de trabalhadores formais cresceu mais de 17%. A quantidade de empresas também subiu no país, assim como o valor dos salários pagos. Os dados são do IBGE. Mais de 5 milhões de empresas e outras organizações faziam parte, em 2010, do Cadastro Central de Empresas. 49 milhões de pessoas trabalhavam nessas instituições. O valor total de salários e remunerações pagos por essas empresas chegou a 908 bilhões de reais.